Aí eu estive nos sítios entre Porto Grande e Ferreira Gomes, dentro do majestoso rio Araguari. Pude conhecer as plantações, bacana, interessante a nossa amazônia. Olha, muito bonito, bacana, né? Muito bonito. O majestoso rio Araguari, muito bonito. E essas pequenas ilhazinhas, né? Olha aí. Olha aí, essas belezas dessas ilhazinhas, né? Muito bonito. Ó, o tempo tá fechado, nublado. Paraíba, Porto Grande. E aí, Paraíba, tudo bom? Só olha que você tá usando máscara. E aqui você tem plantações, né, Paraíba? Cupuaçu? Tem cupuaçu? Tem. O que você tem? Cupuaçu, abacaxi? Cupuaçu, laranja, limão. Limão. Ferreira, açaí. Não enche muito. Na época que alagou lá a cidade, alagou muito pra cá? A água veio muito pra cá, ô Paraíba? Não. O limite da água que você tá vendo lá embaixo, ele é uns 5 metros pra cá, no máximo. A gente pode... Bora. Vou tomar rapidinho o teu tempo, porque tu tá no sol, né? Ele tá sem camisa. Olha, olha que bonito. Aquele cuida, ele zela. Não, ele é um verdadeiro... É um jardim. Esse peixe, que tipo de peixe aqui dá, o Paraíba? Aqui você pega Prairão, você pega Tucumaré, você pega Branquinha, você pega Acará... Tem vários tipos de peixe, né? Dependendo da época, dá mais ou dá menos, né? Sim. Dependendo da época, mas... Eu estive em um dos lugares onde eu passei a minha infância, Vila Roflândia, no Afuá, né? Pude rever, muitas coisas mudaram, foi uma emoção em tanto, mas valeu a pena. Vamos acompanhar. Tudo isso é possível quando a gente faz com amor, paixão, dedicação e tem o apoio principalmente de Deus, o número um em nossas missões. Essas cestas básicas, elas são distribuídas uma vez por mês, uma vez por quinzena, uma vez por semana, só pra que o pessoal entenda. A gente faz sempre nas datas, né, de ano? Agora, no tempo do Natal ou Semana Santa, a gente faz também. Sim. A gente se une, né, pra fazer. A gente não sortia só dentro da comunidade, né? A gente faz as pessoas em geral que estão precisando. O que mais tá precisando? Entendi. Aí a gente faz, se une aí, esperando que cada vez mais fique mais forte, a gente levar mais cestas básicas. Sei. A gente tem ajuda no pessoal, inclusive do Alberto. Qual Alberto? Peixe-boi. Peixe-boi. Peixe-boteiro, né? Não sei quem é, mas a pessoa... O Alberto, ele também tem um projeto que ajuda a comunidade com cestas básicas e o que mais? É, e comida ele faz pras pessoas que moram na rua. Na rua. E aonde ele mora, o Alberto? Lá no Boa Vista. No Rio Boa Vista. É, a casa do pai dele, né? E agora é um passeio pela Vila Oflândia. Lembrar os meus bons tempos que eu estudava aí nessa escola, gente. É relembrar meus tempos de cinco, seis anos de idade. Aqui, sabe por que eu reconheço isso? Por causa da cor dessa lajota aqui. É desde antigamente, né? Essa cor? É branca, verde e branco. Essa aí que era o posto. O posto de saúde. E agora é o que? Agora é a casa do Joaquim. Ah, é a casa do Joaquim. Ah, tá. Agora ele fez uma casa daí. Olha a sede social, gente. Aqui ficou a casa do Joaquim. E ele pensou bem, minha gente. Olha o que o esperto fez. Ele colocou atador de rede, cara. Por causa de quê? Olha aqui. Do vento. Tem atador de rede lá também? Tem, tem sim. Olha, rapaz. Tem tudo. Vem, assa uma carne. É. Já falou pra ele assim. Pô, Joaquim, sabe quem vem aqui já de vez em quando fazer uma reportagem? Eu vou falar. O Lacerda, o Sérgio. É bom que ele vai. Eu sei quem é. Amigo de infância. Ele vai ver agora na internet, né? Já perguntou pra ele assim se ele vê? Já, ele sempre vê esse canal aí. É, internet. Olha, atador de rede. Bacana, cara. Bem ventilado. E olha lá. Lá é essa carne, né? É. Essa é uma carnezinha. Aqui, ele tem planos pra mudar pra energia solar? É, tem energia solar também. Tem? Já tem a energia solar. Olha aqui. A caminho da Ilha dos Camaleões para a soltura dos Esquelões, eu encontrei com o Seu Borsém. Seu Borsém conhece a Ilha do Marajó na Palma da... Ele é marinheiro fluvial dos antigos, cozinheiro de mão cheia, sabe preparar uma feijoada como ninguém, pato no tucupi. Não é puxando o saco, mas marinheiro de barco jandê. Sei. Aí, agora, Belém, Manaus, Abaí de Tuba, na linha Roda ao Mar. Aí, trabalhava em qual nesse, nessa época? Qual era o barco? Era Nossa Senhora da Conceição, Bechol e agora Jarumã, brevemente. A última, agora estou na Ana Carolina, é, na Berlinda de Maria. Berlinda de Maria. Berdão, porque tá nova. É. Nova em Folha, mais um respaldo que chegou para o nosso conterrâneo do Afuá. E, finalizando a nossa expedição pelo rio Araguari, entre Porto Grande e Ferreira Gomes, Olha que bela paisagem, num dia de sol, minha gente. Marra paz, o paraíso e uma das grandes provas da existência de Deus. Que beleza. Eu fiz um... Precisa adubar muito aqui? Ou não? Precisa adubar muito para o plantio? Ou não, paraíba? Um pouco. Um pouco. Tem parte que você precisa adubar, tem parte do terreno que tem que ser na adubação. Mas, no geral, a gente usa um pouco para poder melhorar a qualidade da fruta no futuro, né? Do que você está plantando, em geral, né? Sei. Bacana. Muito bonito. Então, atravessa para o outro lado, lá, do cacá, né? Tem erro. Essa direção aqui. Bacana. Majestoso. E eu acho bonita essas ilhas, vinha aí, rapá. Nunca ninguém já tentou invadir essas ilhas aí? Que saiba. Para aí, velho. Se vier agora, o povo tem medo. Porque foi tirado o povo daí recentemente. Essa ilha aqui, talvez você conheça o dono dela. O ex-dono. Era o... Qual o cortejo? Não, não, não. Aqui, a ilha. Era o ex-secretário de comunicação no início do Valdez, primeiro mandato, o Olímpio. Olimpio Guarani? Sim. Era o Olímpio. Olha, sim. Olimpio Guarani. Olimpio era aí, essa aqui, que está quase total coberta, era do embargador. Isso era gente bacana. Sim. Muita gente legal ali, que tinha terreno. Bacana. E com a invasão das águas, o povo foi receberam indenização pelas empresas aí, não fizeram mais montar estrutura, foram embora. E para aí, eu te pergunto, e camarão, dá água que é meio friazinha, não é? É, mas camarão, eu... De volta aí, a Vila Roflândia, no Afuá, de volta aos tempos de infância. Aqui era uma quadra, era futebol de salão e de basquete, se eu não estou enganado. E parece que tinha uma de vôlei também, não era? Era. Vila Roflândia. Sabe a dizer se tem açaí hoje no teu pai lá? Sabe se tem? Tem. No almoço? Não, no almoço não tem. Vai ter na janta? Só na janta. Ah, bacana gente, olha a caixa d'água ali, a parabólica, açaí. E a casa dele, olha, bate o açaizinho aqui. Ele cozinha também, o... Não, eu digo o Joaquim, ele cozinha também? Cozinha. Eu não vejo o Joaquim fisicamente, tem mais de 10 anos, não sei nem se ele está gordo, se ele está magro. Não, não tem jeito assim. É mesmo, é? Não tem jeito. É. Bacana. Aí vocês ligam o que na energia solar? Televisão. Televisão. A bomba d'água só no momento que precisa da água, né? A água, mas ela é motor mesmo. Poxa, legal. Olha, esse barulho aqui é dele, da energia solar. É. Não, sim. Bacana. Teu pai está lá? Tá.